oi gente que é pneu aí gente gente se interessar aí gente nos outros cantos aí gente mostram os outros cantos aí gente para comprar pneu para recobrir pneu bom olha o tanto aí tô vendendo aqui gente aqui na Vila Marcena Jean borracheiro no meu canal Jean viajante tabuleiro norte então aí ó pneuzinho aí gente olha pneu velho para recobrir de novo para cobrir de novo e é bom para cobrir da beleza viu gente tem muito pneu aqui que dá para aproveitar bem doido tem pneu aqui dá para aproveitar bem quem quiser comprar gente para fazer coberta de pneu olha show de bola olha um pneu desse aqui ó pneu desse aqui é bonzinho gente olha 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 pneu Michelin olha olha aqui ó original é pneu bonzinho gente pneu desse aqui ainda dá para usar ainda olha bonzinho quem quiser aí gente quiser comprar aí gente pneuzinho veio aqui para para reformar aqui eu vendo eu vendo gente pode procurar aqui na Vila Marcena aqui e no meu canal Jean viajante tabuleiro norte aí na resina de moto aí usada o cabo quiser me procurar aqui para comprar aqui ó também tem completo olha olha aqui é da frente essa daqui é essa aqui é de farol essa daqui é da frente até a outra olha a outra aqui ó tem tudo gente muito rolamento ré e cama e o cabo quiser também comprar para fazer liga para amarra vassoura e é isso aí gente obrigado aí gente ligado aí gente deixa um like aí para fortalecer o canal obrigado